Eu ia colocar nessa casa o projeto para copos, mudar copo descartável por copos biodegradáveis, não é? Foi uma avalanche de vereadores vindo falar comigo para retirar o projeto. Sabe por quê? Porque só se pensa na economia, não se pensa na verdade que é você retirar para ajudar a cuidar do meio ambiente. Não, porque não sei quem ligou para mim, porque não sei quem que vende reciclável ligou para mim. Se nós formos ficar resistindo a não querer prejudicar, entre aspas, algumas pessoas, porque ia ter seis meses para se adequar, não é? A gente não vai sair de lugar nenhum.